Responder pra quê? Se não entender, vai se fuder Responder pra quê? Se não entender, vai se fuder Fala nada com nada, não é pra nós Fala nada com nada, não é pra nós Tenta achar resposta, é contigo, tu vai ver No julgar não é possível, tu já vai entender É muito fácil questionar pra quem já vai se render Não te entrega pra nós que te dizemos por quê Cabeça fraca, mente destruída Nos dá pena, nos dá dó, é como olhar uma puta fodida Se não se encaixa, passa bola, não dá mula Vê se faz a tua vida, olha pra frente, olha pra trás Vê se não se timida, afim de uma história podre Desgraçada e fodida Imaginária na cabeça de cada um Circunstância, coisa e tal, um lugar comum Difícil entender, mais fácil não se intrometer Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Falando nada com nada, não é pra nós Se sou falando nada com nada, não é pra nós Diga-me por quê? Faca de dois gumes, vítimas de um cara impune Gera revolta, mas tem volta Na vida ou na morte, não adianta ser forte Escolheu um caminho, duas portas se abririam Diz pra mim, de trondinho pra onde se destinariam Não pode crer, viva longe de diabo, se esconde Onde o sol nasce quadrado, já passou por outra E o vítima com preconceito e o sistema carcerário Tu caminha mais curto, vai virar um defunto Já te vejo de pé junto Acabei de responder, agora vai se fuder Me pergunto então, responder pra quê? Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Falando nada com nada, não é pra nós Não vamos responder Você faz por você Cada um, cada um é muito fácil de entender Falando nada com nada, não é pra nós Medita o refrão, não vamos nos comprometer Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Responder pra quê? Se não entendeu, vai se fuder Falando nada com nada, não é pra nós 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 Falando nada com nada, não é pra nós